Esqueci de te perguntar, você é um primeira voz bom? Cara, eu gosto de fazer primeira, gosto muito, gosto demais. Não, mas não considero primeira voz bom. Não, mas se precisar assumir, seu irmão tá ruim da garganta um dia. É, demais da conta. Você chegou a assumir já alguma vez? Já, fiz três shows. Ele teve problema de infecção na Pentecite, no dia da estreia do Villa Country, só pra você ter ideia. Nossa senhora, que dia bom. No dia, foi de manhã, e aí era uma quinta-feira, pronto, pode desmarcar esse show, como é que desmarca? Tá esgotado o negócio, como é que vai? Ah, bicho, aquilo foi uma das maiores dificuldades pra mim, porque eu canto em casa, eu canto primeiro, adoro fazer, canto, os amigos não têm preguiça de cantar. Mas o público, pô, tá ali, é o Guilherme Santiago, vai só eu. Ah, bicho, aquilo que eu te falei, me deu a batata, vou descascar ela. Vou fazer do meu jeito. Você cantou sozinho? Sozinho em Villa Country, sozinho lá em Minas Gerais, fiz no trio elétrico, no trio debaixo de chuva, e o outro lá na Bahia, foi também num resort. No trio também. Não, no trio não, foi no palco. A sensação, seu irmão, é muito ruim, né? É, cara, porque assim, é o esteio, cara, é ali, né? Aquela sombra tá ali, o cara tá do seu lado. Porque a segunda voz, eu igualo a segunda voz como se fosse uma água. Ela vai desenhando o recurso ali, ela vai indo. Onde ela achar um espaço, ela vai. Então, assim, sem o Guilherme ali, eu senti, falei, mas aí eu vou ter que usar os meus dotes. Consegui fazer, mas foi muito difícil. Porque a primeira vez foi muito susto, né? Não teve tempo de ensaiar, né? Não, não teve. A gente visou as redes sociais em três da tarde, cara. Então, tipo assim, já tava na hora. E o público entendeu, o público acaba apoiando, né? Entende não, entende. Gosta. Falei, galera, é o seguinte, vocês são a primeira voz comigo aí, beleza? Aí o povo... Aí eu expliquei. O Guilherme tava internado. E aí, não tem jeito, cara, você tem que enfrentar. O povo tá ali. Como é que eu vou transferir pra outra semana? Ou daqui a dez dias? Não, o povo tá ali, pagou, vai ver o show, vamos embora, tô aqui.